Fala pessoal, bem-vindos ao canal Sestaro Canoagem, onde você encontra dicas, tudo sobre canoagem. Hoje minha dica é sobre o fincapé. Vou ensinar a vocês como fazer o pad de borracha EVA, o mesmo usado em pranchas de surf, o deck da prancha de surf, onde aqui, por exemplo, nesta embarcação, o fincapé é de fibra de carbono, portanto é uma superfície lisa, que quando ela está úmida, o seu pé tende a escorregar. E eu sempre digo que um dos itens de segurança da embarcação é você ter o controle absoluto no seu pé. Portanto, se você numa emergência, no sentido de um downwind forte, uma onda um pouco maior, no qual você precise controlar mais forte com o pé o controle da sua embarcação, é imprescindível que você tenha a borracha, o pad, colocado no seu fincapé. Portanto, hoje eu vou mostrar para vocês como proceder com essa colocação. Espero que curta. Bom, a parte da borracha, o deck da prancha de surf, no qual você vai comprar bruto, não tem muito segredo em como você modelar ele. O que você vai precisar, basicamente, é de uma régua, uma caneta marcadora e uma tesoura para poder fazer o corte, certo? E a placa virar bruta. Depois que você tiver o modelo do seu fincapé, você vai conseguir fazer o corte já modelado de acordo com o tamanho do fincapé. Vocês podem ver que o meu, que já está cortado, né? Era uma placa bruta, eu já modelei ela, basicamente, usando essas ferramentas. Uma régua, uma caneta marcadora e uma tesoura, você obtém esse resultado aqui. É muito importante que a superfície do seu fincapé, a que é lisa, ela esteja totalmente limpa, para que você não tenha problema de vir a descolar depois da aplicação. Portanto, passar um álcool, um pano limpo, vai deixar a superfície limpa e apta para receber o adesivo. Vamos iniciar, então, a colagem. Eu retirei a parte traseira do adesivo, certo? Venho no meu fincapé, escolho a melhor posição, e basta adicionar. Faço o mesmo com o outro lado, retiro a fita que segura aqui, ó, a cola. E colo da forma que eu quero. Essa cola, ela é bem, bem forte, portanto, não precisa deixar nada pressionando por algum tempo. Ela já tem uma boa fixação. Isso, claro, se a superfície estiver completamente limpa, né? Se ela estiver suja, com alguma oleosidade, água do mar, ou qualquer coisa do gênero, já pode ser um pouco mais complicado de se conseguir a fixação. A segunda colagem, que seria a parte de baixo, é a mais complicada. Eu deixei a menor, por ser mais fácil, em primeiro, para depois fazer a segunda, porque você não tem muita flexibilidade para manusear, porque se ela encosta na superfície, ela já vai aderir. Portanto, você não tem como fazer muita manobra. Então, é uma coisa mais certa. Na hora que você fixar, ela já vai estar na posição colada. Portanto, use sempre algumas guias de referência. Aqui, eu estou usando dois parafusos, que são a fixação do quinta-pé na plataforma. E vai ser assim que eu vou iniciar a colagem. Retiro a placa que segura, protege a cola. E vamos, com cuidado... Faz uma leve fricção, para ela aderir 100%. Uma das coisas que eu fiz aqui, que eu considero muito importante, eu procurei arredondar os cantos de borda, porque, geralmente, esses cantos de borda são orelhas, que ela levanta e começa a descolar. Então, geralmente, um processo de descolagem sozinha, ela se vem através dessas orelhas do uso. Portanto, eu procuro sempre arredondar para não ter nenhum problema de descolar sozinha. É isso. Eu acho que, a partir de agora, quando eu tiver úmido o pé, você não tem mais uma superfície lisa, você tem aqui uma superfície emborrachada, na qual eu tenho, com o meu footstrap, total controle do pé, aqui dentro. Comando o meu leme. E consigo, com o meu jogo de perna, adernar o barco, tirar ele de uma onda, num downwind, eu consigo fazer uma situação mais controlada do que o pé escorregando. Fica a dica aí para vocês. Procurem sempre usar uma borracha. Já vi embarcações que têm lixa colada. Não acho que a lixa seja a melhor das opções. O deck de borracha, para mim, ainda é a melhor das opções. Portanto, fica a dica aí para vocês. Procurem a placa de deck e usar aqui no seu fincapé. É isso aí. Espero que tenham gostado. Acesse o canoagem, dê um joinha aí no nosso canal. Em breve, mais novidades para vocês. Grande abraço.